E foi enterrado agora à tarde em Araçatuba, o corpo de Nivaldo de Barros, de 50 anos. Ele morreu ontem à noite em um acidente de moto, num cruzamento de grande movimento no bairro Ilda Mandari, no zona leste da cidade. Segundo a polícia, o condutor de um carro tentou virar à esquerda quando atingiu a moto. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. No local da batida, as marcas ainda podiam ser vistas. Peças da moto ficaram espalhadas, o cruzamento não possui sinalização. E veja só esse flagrante, cavalos soltos estavam andando livremente pela via. O autor do acidente vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Questionamos a prefeitura sobre a falta de sinalização no local, mas até o fechamento desta edição não tivemos retorno. Em Presidente Prudente também foi enterrado hoje à tarde o corpo de um homem de 39 anos que morreu num acidente no fim da tarde de domingo. Segundo o registro policial, ele dirigia um carro que capotou ao fazer essa curva na rodovia Raimundo Maiolini, perto do conjunto habitacional João Domingos Neto. No carro também estavam uma mulher de 34 anos e uma criança de 5 anos que tiveram ferimentos leves. O homem foi levado ao hospital regional e morreu logo depois. Segundo o BO, haviam diversas garrafas de cerveja caídas no local e a carteira de habilitação do motorista estava vencida desde 2014. E aí